Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexson do Silva Rodrigues. O meu lado é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o edital 46 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do Código de Vaga 032, vagas destinadas aos servidores do IFES Campus Viana. Tivemos um total de dois inscritos para uma vaga. Então, vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Essa lista é gerada. Com o primeiro classificado e, na sequência, o suplente. Aqui no final da lista, foi gerada a semente, que é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 11h50, damos por encerrado o sorteio.